E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora aí fazer o nosso abrir na caixa da semana 22 com os produtos que estavam nas ofertas e também incentivo da semana. Lembrando que o vídeo que tem todos os detalhes da vitrine 6 é o primeiro, né, que a gente colocou aí dessa série da vitrine 6 e vai estar lá no final do vídeo, né, tem o link também mostrando aí, né, como você acessa esse vídeo maravilhoso que tem praticamente a vitrine inteira, né, que é o folheando e demonstrando a vitrine 6 para vocês, tá? E aí galera, começamos com o produto que estava na oferta. Quem aí não gosta do Thor Store, né, eles trouxeram aqui essa tupper slim de 3.3 litros novamente. Dei um detalhe aqui ao cachorrinho, gente, a mola, a mola, a mola, a mola, a mola, a mola. Uhul! É muito legal esse produto, eu fiquei encantada quando eles trouxeram, faz tempo já, e agora eles trouxeram novamente para a oferta da hora, eu fiquei muito feliz. E outra instantânea também que estava na oferta da hora, que eu adorei, olha aqui, desliga o celular e vem jantar. Gente, isso aqui é a frase típica da minha mãe, minha mãe, filha do celular, 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 opa, desliga o celular, vem aqui e comer. Normal isso lá em casa, galera, lá em casa, né, lá da minha mãe. Esse produto maravilhoso também tem disponível aí para venda, é o momento de você aproveitar, a gente não sabe quando volta, né? Produto de oferta da hora, gente, é aquele momento, você fala, é agora! Assim como esse aqui, ó, ó, olha, olha que amarri, vocês estão vendo a amarrizinha, que coisa malinda! Olha, gente, tem potinho ainda disponível, se você não comprou ainda, vem comprar, entra em contato, o número está aqui embaixo, o site está aqui embaixo, daqui a pouco os produtos vão estar no site, né? Enfim, galera, outra coisa, vocês vão mandar a tapoar desovou os talheres lá para a gente nas ofertas e, lógico, a gente aproveita, né? Colherzinha e garfinho infantil, né? E o que eu gosto desse, olha, é que já vem com a casezinha. Então, usou, guardou, vai levar para algum lugar para usar? Guardou, apega, facinha, sabe? Ele tem aqui na pontinha, ó, tem uma bolinha também para dar uma escoradinha na tigelinha. Então, é produto pensado para você, mamãe, né? Para você, papai, vovó, vovô, titia, enfim, tá? Dá aí para a criançada, que eu sei que não é uma missão fácil dar comida, né? Para a criançada, principalmente... Vamos pô, eu acho que 90% gostou de tranqueira, né? Falou que quer coisinha gostosa, não quer. Ó, tem talherzinho Mickey, tá? A colher e o garfinho. E tem da Minnie. Ops, falei errado, né, gente? Não, tá certo. Perdão, galera. É que aqui, ó, tem Mickey e Minnie. E aqui tem Mickey e Minnie, tá? Então, a colher e garfo. Tem os dois no vermelho e tem os dois no verdinho. Ambos, a Gi, tem aí disponível para venda, assim como eu tenho também a Eco, ó. Eco neon, amarela e rosa. Uma Eco mais linda que a outra, até difícil de escolher qual Eco levar para casa, não é? Fala a verdade, não é verdade? Temos a Eco Night também, de 310 ml. Uma Eco que já veio também há um bom tempo e a Tapo Air trouxe de volta agora. Nas ofertas também. Gente, eu tô amando essa coleção. Tô amando o Restodontê. Eu sou a campeã do Restodontê. Aqui em casa, tudo se aproveita, né? A gente deixa um restinho ali, sobrou um arroz. O arroz vira um protótipo de risoto, vira qualquer coisa, galera. Mas não sobra, né? Assim, não gera resíduo em se não jogar, né? Então, a gente sempre guarda esses itens. E eu gostei bastante dessa daqui, que é bem isso mesmo, Restodontê. E fechamos esse vídeo com o último produto aí do incentivo semanal, que é essa super caixa de 10 litros. Gente, super caixa de 10 litros, ela vem com 2 reais. É um produto que eu falo que sempre se paga sozinho, porque você vai lavar seu alface, vai colocar aqui dentro, vai lacrar. A aguinha vai ficar embaixo, o alface por cima. O que vai acontecer? Seu alface, sua verdura, seu legume, sua fruta, vai durar por muito mais tempo e você vai economizar dinheiro. E se você armazenar de uma forma errônea na geladeira, ou de qualquer forma, né? Vai acabar que essa verdura, esse legume, né? Enfim, ela vai estergar com mais facilidade e vai acabar que você vai perder ela, né? Às vezes a gente compra... Não! Aqui, às vezes, acontece isso. Se não, essa semana eu vou jantar todo dia em casa, vou fazer uma saladinha todo dia e compro um pezinho lá de alface. Acaba que durante a semana inteira a gente não consegue jantar aqui em casa por conta de trabalho, isso e aquilo. E aí eu vou fazer lá no final de semana. Tá perfeito, tá intacto, eu não perdi meu alface, né? A Leinha, gente. Então, essa é uma coisa que ajuda muito. Leia! A Leia, ela ama participar dos vídeos, galera. Ama de paixão. Mas é isso. Se você aí gostou de acompanhar, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, né? Ativa sininho. Um beijo da Gia, até um próximo vídeo e tchau, galerinha! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti